MÉRITO, SECONDE VÍSTO IDEOLÓGICO Ele é muito habilidoso na comunicação, ele dá lá em bingo d'água Pegou uma carta de intenção e falou, falou muito bem Ele leu os trechos, mas a maior parte ele não leu Isso é uma habilidade incrível Então não dá pra dizer que um homem desse não saiba comunicar Ao contrário, ele conseguiu transformar em ações concretas, na palavra Aquilo que eles não fizeram Como ele fala muito bem, ele é muito bom Acho que não tem na política nacional quem fale melhor que ele Eu destaco esses pontos Porque quem acha que vai ser fácil substituir esse homem em 26 Está enganado E aí E aí E aí